é isso aí barbeiro se você vai fazer um pezinho aqui pega a sua maquininha começa sempre pelo meio no meio sempre gosto de puxar mais e na lateral puxar menos e para dar um efeito quadrado ó o efeito é um quadradão assim ó ó ó tá vendo Ah